A polícia civil deflagrou na manhã desta terça-feira a operação Perjúrio. O objetivo era prender acusados de homicídios dolosos aqui em Canoas. Foram cumpridas 14 ordens judiciais, sendo seis de prisão e oito de busca e apreensão. Os alvos dessa operação viviam nos bairros Guajuviras e Matias Velho. A operação começou logo cedo, por volta das seis e meia da manhã. Os primeiros mandados foram cumpridos no bairro Guajuviras. Em seguida, equipes também estavam no bairro Matias Velho. Em uma das casas, os policiais prenderam duas pessoas e duas armas. Numa das residências alvo dessa ação, na rua Acre, também foram apreendidas máquinas de cartões de crédito, celulares e um cofre. O que chamou bastante atenção da polícia civil. Esses alvos da operação são responsáveis por pelo menos três homicídios. Esses crimes, segundo o delegado Tiago Carrijo, titular aqui da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Canoas, foram que deram um start para a investigação e para essa operação que foi deflagrada na manhã de hoje. Um dos homicídios aconteceu em fevereiro, no bairro Guajuviras. Três jovens andavam pela rua 1. Quando um deles sacou a arma e apontou em direção à cabeça de um adolescente de 17 anos. Em seguida, ele atirou, pegou o cara em uma motocicleta e saiu do local. Inclusive, o vídeo da motocicleta dele fugindo já foi divulgado por agência GBC na época do crime. Em fevereiro, outra foi uma tentativa de homicídio a uma mulher, também no mesmo mês. Agora, você vai ver o delegado Tiago Carrijo sintetizando um pouco mais o que foi a operação de hoje. Tinha uma relação, o primeiro deles ainda em fevereiro e o último agora no mês de abril. Por isso o nome da operação Perjúrio, porque envolve toda uma traição entre um grupo de amigos, um relacionamento que eles tinham gerou entre eles ali um certo ciúme, traição, o que culminou com três homicídios. Em ambos os casos desses crimes que foram investigados pela operação Perjúrio, os autores tinham convívio com as vítimas. Por isso, a investigação apontou traição em praticamente todos os casos. O delegado Mário Souza, que é diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, aqui de Canoas, também acompanhou essa operação e destaca trechos que chamaram a atenção dos investigadores. Uma situação que chamou a atenção nessa operação foi que o pai de uma das vítimas compareceu a um dos locais, ele viu a movimentação, foi até o local e o pai dessa vítima, muito abalado, ressaltou ali o seu desespero, o sofrimento que ele passou com um crime extremamente violento que aconteceu no município de Canoas com o seu filho. E hoje a Polícia Civil conseguiu dar essa resposta, levar a punição desse assassino, dessa morte que foi cruel e o caso está esclarecido. Ressaltamos também que os índices de homicídio caíram de 2019 em relação a 2020 e nós buscamos manter o esclarecimento dos homicídios e forçar mais ainda essa redução com o trabalho integrado e operações especiais, como vocês viram hoje, que é fundamental para a segurança pública. Os índices desses quatro presos foi de um jovem de 26 anos, ele foi para uma festa e segundo os investigadores aqui da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, os amigos mataram ele após essa festa. Informações apuradas por agência GBC dão conta de que esse jovem morto tinha relação com a irmã de um dos presos. O pai desse jovem foi ao local da prisão e bastante indignado, consternado, mas também satisfeito porque a justiça tinha sido feita. Ele conversou com a imprensa. Acompanhe. Foi faz umas duas semanas. Ataram o guri na paulada, embebedaram o guri, entraram numa festinha de família, de garagem e fizeram isso aí com o guri. Largaram ali do lado do rio. Quantos anos tinha o seu filho, senhor? 26. Trabalhador, tudo? Trabalhador. Dizem que foi por causa de ciúmes. Vamos ver agora, né? E embebedaram o seu filho? Embebedaram, drogaram ele e mataram o guri. Falou assim como é que mataram. Foi uma paulada. Espera a justiça, então? Ah, espera a justiça. Com certeza, eu acho. Você não pode ficar assim. Você viu aí, o pai comentou o homicídio em que o filho dele foi morto. Vou contextualizar pra você um pouco mais desse homicídio. Eles estavam em uma festa na sexta-feira, dia 24 de abril. Durante essa festa, supostamente houve um desentendimento entre eles. Já que todos esses homicídios estavam ligados ao tráfico de drogas e também a traições entre eles. Como eu contei antes, a vítima tinha supostamente uma relação com a irmã de um dos presos. Após isso, pelo menos a investigação está apurando ainda quantas pessoas participaram desse crime. O jovem foi morto a pauladas e o corpo enrolado em um lençol. Em um chevette, ele foi levado até o Matagal, que fica nos fundos do Max atacado no bairro São Luís e deixado. O corpo foi encontrado por populares que aí sim acionaram a Brigada Militar. Esse, então, segundo a Polícia Civil, seria o último crime cometido por esse bando. Seis pessoas são os alvos. Até o momento, quatro pessoas foram presas. A última conversa que eu tive com o delegado Tiago Carrija, ele me disse que a operação só seria concluída assim que os seis forem presos. Como eu disse também lá no início da nossa transmissão ao vivo, três homicídios deram um start para a investigação que findou aí na operação. Mas, segundo o delegado, esse grupo pode estar envolvido em até 11 homicídios, incluindo alguns do ano passado. Por isso, eles estão sendo escutados ao longo do dia e nos próximos dias aí eles deverão responder por também outros homicídios que cometeram nos últimos meses, Além desses três, além dos quatro presos até o momento, e celulares, o cofre, máquinas de cartões de crédito, os policiais também apreenderam quatro armas. Um dos alvos, inclusive, não estava em casa. Era o que residia no barril Guajuviras, que você viu nas imagens agora há pouco. Os policiais foram encontrar ele apenas em São Leopoldo com outro comparsa. A cobertura completa da operação perjúrio, você confere em agenciagbc.com. Legenda Adriana Zanotto